Vamos lá, vamos se apresentar pro pessoal de casa. Gente, tudo bom? Fala oi pra eles. Manda um oi, manda um tchauzinho. Tudo bom, gente? Tudo bom? Como é que vocês estão? Tá, vamos lá, vamos começar. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o primeiro tiquilite que eu li. Bom, primeiramente, pra quem não sabe, tiquilite é um gênero de livros onde ele é muito, assim, comparado com um filme de Sessão da Tarde, sabe? É aquele livro que tem um romance, é aquele livro que tem uma aventurazinha, é aquele livro que te faz rir, que te faz se divertir. É um livro de Sessão da Tarde mesmo. Eu li, então, gente, o livro O Segredo de Emma Corrigan, da Sophie Kinsella. A Sophie Kinsella é um dos maiores nomes, quiçá o maior, do tiquilite. Ela é uma autora que possui vários livros publicados já e esse foi o primeiro livro dela que eu li. Eu tive a oportunidade de ler por conta do Kingdom Limited, que é aquele serviço que você paga uma mensalidade pra Amazon e tem uma gama de livros diferentes que você pode ler. E no caso, como eu já tinha comentado com vocês no livro de leituras, eu fiz aquela degustação de dois meses de graça. E eu tô aproveitando e tô lendo tudo que eu posso no Kingdom Limited enquanto ele ainda tá de graça. Porque depois ele é R$19,90 por mês. Infelizmente, eu ainda não tenho condições de pagar isso todo mês, mas assim que eu puder, eu quero muito pagar porque eu gosto bastante. Então, vamos lá. Sobre o que se fala sobre a Emma Corrigan? A Emma Corrigan, ela é uma assistente de marketing que trabalha numa multinacional. Na real, é uma empresa muito grande, sabe? Tipo, internacional. Não é nem multinacional, ela é muito forte mesmo. Eles vendem roupas esportivas e também vendem bebidas energéticas, sabe? E bebidas mesmo. Tipo, eles têm o refrigerante deles de cola que é concorrente da Pepsi. No livro fala que é concorrente da Pepsi. E aí, então, ela faz isso. Ela trabalha nessa empresa, num escritório onde trabalham muitas pessoas, sabe? Aquele tipo de serviço de escritório. E aí, ela tem um namorado, que é o Connor. Ela namora o Connor. E aí, então, ela foi representar essa empresa na Escócia. Na verdade, ela foi lá pra poder, em nome da empresa, fechar um acordo. O superior dela falou que, na verdade, ela só tá vindo lá pra fazer um aperto de mãos e assinar. Porque já tava tudo definido. Só que chegando lá, o trem começa a dar ruim. É a primeira cena do livro, então, assim, não é spoiler. Ela começa a dar ruim e ela se assusta porque, tipo, ela tava preparada pra tudo. Menos porque desse ruim, sabe? E aí, ela acaba tentando contornar por cima, dar uma volta por cima no negócio. E ela acaba destruindo toda a apresentação. Acaba, coitada, tatinha. Não era o dia de sorte dela. E aí, ela vai embora pra casa, então, de avião. Ela tá totalmente desconsolada. Tá totalmente, assim, pra baixo, lá no aeroporto e tal. Aí, a moça, a da aeromoça, consegue arranjar pra ela um upgrade no assento dela. Manda ela pra classe... Não é a primeira classe. Qual que é? Qual que é o outro nome? Sobe ela de classe. Ela não bota na primeira classe, mas... Porque o avião não tinha essa primeira classe. Mas bota ela numa classe superior. Dentro do avião. E aí, ela, então, vai. Entra dentro do avião e tal. E ela tem muito medo de entrar de avião. O avião passa por muita turbulência. Mas, assim, muita mesmo, sabe? Que, tipo... Ela jurava que o avião ia cair. Até eu pensei que o avião ia cair. Do jeito que era narrado as turbulências que tinha no avião. E você fica, tipo, meu Deus. E aí, no calor do momento, ela pensa que ela tá, tipo... Meu Deus, é meu último dia. É meu último momento de vida aqui nesse avião. Eu vou morrer. Tenho certeza que eu vou morrer nesse avião. Por conta dessas turbulências, a gente vai cair. Tem um moço sentado do lado dela. E ela começa a contar tudo pra esse moço. Todos os segredos dela, tipo... Porque ela pensa que é a última vez... É a última pessoa com quem ela vai falar na vida dela, né? Que ela pensa que ela vai morrer. E aí, então, ela começa a contar tudo pra ele. Fala sobre a intimidade dela. Fala sobre tudo. Tudo. Tudo que você imaginar, ela conta pra ele. Todos os segredos dela. E ela pensa... Nunca mais vou ver esse moço. Então, tá tranquilo. Acontece que depois, dá certo. O avião consegue pousar certinho. Ninguém morre. O avião não cai. E o namorado dela fica sabendo, né? Das turbulências. E foi buscar ela no aeroporto. Ele acaba pedindo ela em casamento. E aí, beleza. Ela aceita. Mas, assim... Desde o início, dá pra perceber que ela... Ela gosta do namorado dela. Mas, assim... Ela não tá apaixonada, sabe? Ela não... É porque todo mundo fala... É o cara perfeito e tal. E aí, ela fica naquilo de... Eu preciso ficar com ele. Porque ele é o cara perfeito. Mas... Eu não gosto dele. E aí, o que que eu faço? E tem muito isso no livro. Ela mora com duas amigas. Ela divide apartamento com duas amigas. Ela mora com a Gemima e com a Alice. São duas mulheres que ela... Duas amigas que ela divide apartamento e tal. E aí, ela conta pro cara todos os segredos dela. E a gente sabe, então, desde o início quais são os segredos. Só que, o que que acontece? No dia seguinte, quando ela vai trabalhar, na segunda-feira... Ela descobre que o... Jack Harper, que é um dos fundadores da empresa em que ela trabalha... Vai visitar a empresa e vai ficar lá pela semana. Durante a semana toda. E aí, beleza. O namorado dela é um grande fã desse moço. Porque ele é um moço que revolucionou o marketing. Ele é um nome, um ícone. E o namorado dela, tipo, é super fã dele. E, beleza. Ele vai... Ele chega na empresa e tal. E ela acaba descobrindo que ele é ninguém mais, ninguém menos... Do que o moço que tava viajando do lado dela no avião. E que ela contou todos os segredos pra ele. E... Aí, por aí, você já tem uma ideia do que pode acontecer. Então, assim, é um livro super divertido. Eu super recomendo, se você quiser passar o tempo e tal. É igual o povo fala... As pessoas costumam falar que parece Sessão da Tarde. Gente, parece mesmo, tá? Mas, assim, é aquele filme divertido de Sessão da Tarde, né? Aquele filme chato, não. Nossa, dava uma ótima adaptação, com certeza. Gente, eu tô editando esse vídeo agora, nesse exato momento. Então, eu acabei de pesquisar e acabei de descobrir uma coisa. Uma informação nova que eu vou acrescentar agora, durante o vídeo. Eu falei que dava uma ótima adaptação. Mas eu descobri que já tem uma adaptação. Foi lançada em 2019, ano passado. Porém, eu ainda não achei em lugar nenhum pra assistir. E eu vi que o filme teve muitas críticas negativas. Então, assim, eu não sei se agora, se eu quero ver também, né? Parece que no Rotten Tomatoes, a classificação dele é 27%. É uma nota muito baixa. Então, assim, eu não sei se eu vou assistir, caso eu encontre. Mas agora eu não sei, viu? Mas eu descobri que já tem adaptação, sim. E é só isso mesmo que eu queria falar. Tchau. Fica com o resto do vídeo. Ela tem um livro que já tem adaptação. Que é Os Delírios de Consumo de Back Bloom. Que é Os Delírios de Consumo de Black Bloom. Que é Os Delírios de Consumo de Back Bloom. É... Que é Os Delírios de Consumo de Back Bloom. Ele já tem filme, adaptação. E eu gosto bastante. Eu queria ter lido esse livro. Só que ele é um dos únicos dela que não tá disponível no Kingdom Unlimited. Então, eu acabei pegando o outro. Acabei pegando o Dama Corrigan, que é bem famoso. Que muita gente gosta. E eu amei, gente. Dei 5 estrelas, favoritei. Muito bom mesmo. E eu quero muito ler outras coisas dela. Tem muitas outras coisas no Kingdom Unlimited. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O link para Os Segredos de Emma Corrigan. E o link para outros livros dela. Caso você queira dar uma olhada depois. Se você tem Kingdom Unlimited, aproveita, viu? Porque tem muito livro dela. Tem A Procura de Audrey. Tem... Tem o segundo livro de Back Bloom. Tem muita coisa. Você tá me furando... Olha o que ele tá fazendo comigo. Olha isso aqui. Então, assim... Tem muita coisa divertida. Que eu acho que vocês vão amar. E vale muito a pena dar uma olhada, tá bom? Então, eu vou deixar aqui na descrição os links para todas essas coisas aí. E também vou deixar o link para o Kingdom Unlimited. Caso você nunca tenha feito... Nunca tenha degustado o serviço. Você pode degustar por 30 dias de graça. E depois ele é apenas R$19,90 por mês. Tá? Mas se você for parar para pensar, compensa bastante. Eu quero muito assinar depois. Começa bastante. Porque você paga R$19,90 por mês e lê quantos livros você quiser. Tipo... Se você fosse comprar R$19,90, dá quantos livros, gente? Dá tchau para o povo. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. E é isso, então, gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero muito que vocês leiam essa recomendação minha. Porque, assim... Cara, vocês vão gostar bastante. Eu achei muito divertido. Achei muito legal. Eu li bem rápido. Na verdade, não. Nem tanto. Mas... Foi uma leitura divertida que eu quis degustar aos poucos, claro, né? Então, assim... E é muito bom ver a escrita dela. Eu achei a escrita dela maravilhosa. Sabe? Eu achei super divertida, super fluida. E achei também que não teve nenhuma ponta solta. O que me deixou tão feliz. Porque é uma história redondinha. Tudo que é comentado no início, que você pensa... Hum, o que isso significa? Depois você vai descobrir no decorrer da história. Então é tranquilo de... Então é tranquilo de ser lido, tá bom? Aí eu queria também deixar aqui o meu salve pra quem traduziu. Que é Alves Calado. Alves Calado. Pelo menos é essa versão que eu tenho aqui, né? Que eu li pelo Kindle. Jesus amado, garoto. Então é isso, então, gente. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal. De curtir o vídeo, óbvio. Deixa o seu like pelo Mike. Deixa o seu like pelo Mike. Deixa o seu like pelo Mike. Outra coisa. O que eu ia falar, Mike? Me segue no Instagram. Meu Instagram é MatheusRJ. E meu Twitter é Japa Goiano. Você também pode me seguir no Goodreads. Vai estar aí na descrição. É MatheusRJ também. Você me encontra lá. E é lá por onde eu controlo minhas leituras e tal. É... E é isso, então, gente. Um beijo. Tchau, bebês! Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, tchau.